Nothing more for you Programa Variedades hoje aqui na 37ª edição Do Vinde Verde O Poder do Espírito Santo No programa Variedades, sempre bem convido A 37ª edição do Vinde Verde Aqui na Arena Pantanal Para você Fala um pouquinho sobre o Vinde Verde Fala o que você acha do Vinde Verde Falei para a senhora, acha bonito Estamos indo para o Carnaval Vemos para a missa Rezar aqui no Verdão Aqui no Vinde Verde Maravilhoso, estamos indo para o Carnaval Vemos rezar Como é que é evangelizar no Vinde Verde E agora um novo local aqui na Arena Pantanal Uma alegria voltar ao Primeiro Amor O que era a Verdão hoje é a Arena Pantanal Uma grande alegria para nós Poder reunir toda essa multidão A igreja firme, cantando louvores Celebrando a presença desse Deus vivo conosco E a gente relembrando também do saudoso Padre Firme Que começou tudo isso aqui Com certeza Todos lembram dele com muito amor E a missão não parou Como ele anunciou que a missão nunca ia parar A missão realmente não para E ele no céu deve estar intercedendo por nós É isso aí, obrigado Se o senhor seja realmente ungido pelo Espírito Santo Para terminar o Vinde Verde com o Chave de Oro Amém, uma grande alegria E olha, amanhã tem mais Participe, seja com a gente É isso aí, vamos aqui conversar com os outros padres aqui Padre Como é que é para o senhor estar celebrando o Vinde Verde hoje? A gente sente uma paz aqui no Vinde Verde É o local de futebol Mas foi onde começou também o Vinde Verde Com o saudoso Padre Firme Exatamente aqui O tema desse encontro é Retornando ao Primeiro Amor, né? Então com o estádio agora reformado Todo mundo está lembrando do Verdão E nós lembramos do Verdão Com os momentos maravilhosos que passamos aqui Essa herança que o Padre Firme nos deixou Então estar aqui é receber de Deus a graça De continuarmos essa história Plantada lá por Padre Firme E que abençoa todo o nosso Cuiabá Inclusive os jogadores que atuam aqui A benção de Deus se expande para todos Para renovar-nos no amor Então Deus seja louvado por essa oportunidade Estarmos juntos aqui É isso aí, obrigado Padre O senhor também que está aqui Sempre presente no Vinde Verde Hoje a gente sentiu saudade Saudade gostosa para quem viveu com ele Como eu, com o Padre Firme Que fazia questão, ele estava aqui Então logo após que ele saiu daqui Ele partiu, né? Que ele teve realmente aquela situação E ele partiu, a gente fica muito feliz De ele ser lembrado aqui E agora começa a campanha da fraternidade, né Padre? Campanha da fraternidade todos os anos Assim que termina o Vinde Verde Na quarta-feira de cinza Já é dado o pontapé Para a gente celebrar aí durante os 40 anos Até o dia da Páscoa E o Padre Firme Eu tenho lembranças muito especiais dele Eu fiz o cursinho de cristandade com ele Lá no Cetra Depois eu fui para o da Catedral Onde ele também foi Sucedir o Padre Firme Então eu tenho um carinho muito especial por ele E esse momento aqui Principalmente nesse retorno na Arena Pantanal Antigo Verdão É um lugar também de paz, de espírito Parece que o lugar, o Vinde Verde tem que ser aqui, né Padre? Aqui é o lugar próprio para fazer o Vinde Verde Então, e agora ficou muito mais bonito Mais prático, inclusive, né? Ficou mais perto o povo Então é muito melhor Aqui é o lugar próprio para isso Amém? Amém, Deus abençoe Um novo céu E uma terra chegará Grito celeste A louva de Jerusalém Deus nos espera Um novo amanhecer Nothin' more for you A louva de Jerusalém A louva de Jerusalém A louva de Jerusalém A louva de Jerusalém A louva de Jerusalém